Não é minha culpa que eu pegasse o namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dançar Fado, fado, fado Fado, fado, fado Fado, fado, fado Eu gosto de dançar Fado, fado, fado Fado, fado, fado A CIDADE NO BRASIL 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 ANOTHER ONE ANOTHER ONE ANOTHER ONE ANOTHER ONE ANOTHER ONE A CIDADE NO BRASIL 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 E aí